E quando posso lhes mostrar nesta Bíblia que Ele perdoa toda a nossa iniquidade? Oh, Deus, cura todas as nossas doenças. Permite-me lançar mão desta promessa e dizer, Deus, Pai, estou fraco. Eu preciso de Ti. Eu sei que Cumpres a Tua Palavra. Tu és El Shaddai. Estou crendo em Ti, Senhor. Enche-me com o Teu Espírito. Lava-me em Teu sangue. Recebe-me de volta, ó Senhor, e prova-me. Permite-me reclinar no seio. Sou Teu filho. Eu nasci de Ti. Mas fiquei fraco. Mas Tu és o que me dá força. Tu prometeste que eu farias. E vou me segurar bem aqui, Senhor. E vou estar satisfeito de que Tu me encherás com o Teu Espírito. Me lavarás em Teu sangue. Tirarás toda a minha condenação. Curarás o meu corpo. E me farás ficar bem. Que promessa é confirmar Sua promessa a Abraão. Eu sou El Shaddai. Bem, irmão Branham, sou uma prostituta. Sou um bêbado. Sou uma alcoólatra. Sou todas estas. Ou não me importa o que você seja. Venha já até o El Shaddai. Se sua força e todas as esperanças se acabaram, os alcoólatras anônimos o desenganou, o médico o desenganou. Não há nada que possa ser feito por você. Ele é El Shaddai. O Forte. Recline no seu seio e apenas mame e fique satisfeito. Ele fará isso acontecer. Você não quer amá-lo?